Acho que não está transmitindo ainda. Pois é, no contador está marcando quase 30 segundos de transmissão. Ah, agora está. Perfeito. 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 de Manuel Bautista, doutorando História dos Estados Unidos pela Universidade de Columbia, em Nova Iorque, e economista pela Universidade Nacional Autônoma do México, onde se especializou em teoria e história econômica. Em sua tese de doutorado, ele investiga as práticas monetárias nas relações comerciais e financeiras entre o México e Nova Orleans, o principal porto do sul dos Estados Unidos antes da Guerra Civil. Além de ter trabalhado como assistente de pesquisa dos professores Carlos Marichal e Luiz Raurig, também atuou ativamente na Associação Mexicana de História Econômica. Por meio do seu doutorado, Manuel teve contato com toda a literatura recente sobre os vínculos entre capitalismo e escravidão nos Estados Unidos, e sobre a experiência de Nova Iorque, onde mora desde 2011, nos traz um testemunho relevante sobre os conflitos raciais recentes. Comentários serão realizados pela professora Rita Almilco, da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense, e com extensa participação nas gestões anteriores da BPHE. Rita é doutora em História pela Universidade Federal Fluminense, e sua tese abordou as relações de crédito em Juiz de Fora, no século XIX, capital da Zona da Mata Mineira, intensamente envolvida com a cafeicultura escravista. Mais recentemente, Rita realizou o pós-doutorado na Universidade de Mursa, na Espanha, aprofundando suas pesquisas sobre escravidão e modernização capitalista no Brasil do século XIX. Entre suas obras, destaco, em nome da palavra da lei, Relações de Crédito em Minas Gerais nos 800, publicada em 2015, e a coordenação da obra Na Saúde e na Doença, História, Crises e Epidemias, lançada este ano. Bom, a diretoria da associação gostaria de agradecer muitíssimo a disponibilidade e generosidade de Tamis, Manuel e Rita para essa nossa conversa virtual. E agora, sem mais delongas, eu passo a palavra, primeiramente, a Manuel Bautista. Bom, a diretoria da Associação Brasileira de História Econômica por sua invitação a participar nesta mesa redonda, lhes envio os saludos do colega Carlos Marichal vou falar sobre raza e história econômica aportes desde a assim chamada nova história do capitalismo norte-americano me parece um tema muito pertinente e por isso agradeço a convidência de Bruno, dada a situação atual com a pandemia do Covid-19 e as protestas por a brutalidade policial e o racismo nos Estados Unidos primeiro falar sobre a situação atual depois falar sobre os antecedentes intelectuales desta corrente de investigación histórica que é bastante jovem, em minha opinião aunque tem fortes antecedentes intelectuales a principios do siglo XX depois falar sobre esta corrente através de seus autores e de suas obras por último falar sobre a influência de este campo de investigación em la discussão pública sobre raza e economia em Estados Unidos e sobre a necessidade de escrever uma nova história nacional para um país que vai mudar de maneira muito forte nos próximos anos os errores e omissionais e esta apresentação reflete o que eu aprendi desde que inicia um programa de doctorado em Historia de Estados Unidos em Columbia University desde 2011 que é o que aconteceu com a pandemia de covid-19 e sua relação com o tema de raza e classe nos Estados Unidos o que é? a maior confinamento dividido a los trabajadores entre os que podem trabalhar a distância e os que trabalham em actividades essenciales Em Estados Unidos, a maior parte dos trabalhadores essenciales são afro-americanos e latinos que se expõem diariamente ao risco de contagio de COVID-19. Tristemente, as categorias de raza e classe foram bons predictores de letalidade e mortalidade durante a pandemia. Os afro-americanos e os latinos foram os mais afetados por a pandemia do COVID-19. Os afro-americanos são hospitalizados até quatro vezes mais que os blancos. Em termos econômicos, o gran confinamento foi afetado de maneira particular aos afro-americanos. Em abril, mais da mitad dos adultos deste grupo haviam perdido seu trabalho. Mais afro-americanos reportam haver perdido ingresos que membros de outros grupos. Em termos estruturales ou de larga duración, a brecha de riqueza entre os blancos e afro-americanos aumentou considerablemente entre 1960 e 2020. Entre 2000 e 2020, em 20 anos, o ingresso mediano dos afro-americanos não cresceu, mas caiu em termos reales. Em maio 26 de este ano, o guardia de seguridade George Floyd comprou uma cajetinha de cigarrinhos com um billete de 20 dólares presuntamente falso na cidade de Minneapolis, em Minnesota, que é um estado do centro dos Estados Unidos que tem frontera com Canadá. Um policia, Derek Chauvin, arrestou violentamente a George Floyd. O vídeo do arresto e a morte de George Floyd se difundiu rapidamente em redes sociais. Su brutal assassinato desatou a maior ola de protestas en Estados Unidos desde o assassinato do reverendo e activista Martin Luther King Jr., que ocorreu em abril de 1968. Forças militares chegaram a ocupar Washington e os policias de várias cidades reprimiram a os manifestantes com excesiva força. As encuestas do centro de investigación Pew mostra que um 37% de blancos e um 78% de afro-americanos consideram que Estados Unidos não ha avançado o suficiente em termos de igualdade de direitos entre as razas. Aqui podemos ver algumas fotos de o que aconteceu em Atlanta, na qual a gente ocupou as instalaciones de CNN, Minneapolis, Manhattan, Philadelphia, Cleveland e Oakland. É claro, então, que este problema tem uma muito larga duração no país e, se o sabemos explicar bem, podemos explicar a desigualdade econômica nos Estados Unidos. Em 1619, chegaram os primeiros africanos esclavizados nas costas da então colônia inglesa de Virginia. Em 1863, o presidente Abraham Lincoln proclamou a emancipação dos esclavos nos Estados confederados durante a Guerra Civil. A esclavitud se aboliu em 1865 com a ratificação da XIII Enmenda Constitucional. Em 1866, um ano depois, emergiu o Ku Klux Klan, um grupo terrorista a favor da supremacía blanca. Tristemente, os logros da Guerra Civil se vieron rapidamente eliminados com o sufrimiento de disposições legais nos Estados surens que limitaron os direitos civiles e o voto livre dos afro-americanos. Os linchamentos que ocorreram na história dos Estados Unidos até basicamente 1970 generaram terror contra os afro-americanos, agora empleados como peones endeudados em as mesmas plantações. Agora falaré sobre os antecedentes intelectuales da nova história do capitalismo. Em 1895, William Dubois, em esquerda da esta dispositiva, foi o primeiro afro-americano em obtener um doctorado em Harvard, em sociologia. Em 1903 publicou seu ensayo As almas da gente negra. Su obra mais importante, A reconstrução negra em América, 1860-1880, reabilitou a os políticos afro-americanos em legislaturas nacionales e estatais durante o período de reconstrução posterior a a Guerra Civil. Segundo Dubois, a reconstrução foi uma oportunidade perdida em termos de avançar a relaciones mais igualitárias entre blancos e afro-americanos. Em 1944, o historiador de Trinidad e Tobago, Eric Williams, publicou a obra Capitalismo e Esclavitud. Em ela, Williams afirmou que Gran Bretaña não teria tido uma revolução industrial sem as fortunas acumuladas por os dueiros de plantações operadas por esclavos africanos, plantações que produjeron lucrativas materias primas no continente americano. Durante a década de 1950, Van Woodward, professor de História em Yale, escreveu sobre as leis que reprimiram a os afro-americanos em um sistema conhecido como Jim Crow, formado entre as décadas de 1870 e 1890. Kenneth Stamp, na instituição peculiar, explorou as acções de resistência de as pessoas esclavizadas. Em 1974, os economistas Robert Fogel e Stanley Eggerman publicaram O Tiempo na Cruz. Esta obra revitalizou a história econômica em departamentos de economia, inaugurou a larga polêmica entre economistas e historiadores sobre a instituição como instituição e práctica econômica. Roger Ransom e Richard Soch, ambos economistas no sistema de universidades do estado de California, exploraron as consequências da abolicão da esclavidade em um tipo de liberdade. em 1984, o economista Gavin Wright, agora em Stanford University, publicou um estudo sobre a história econômica institucional do sul dos Estados Unidos, com particular ênfase em seus aspectos de distribuição do ingresso. Estas obras foram criticadas com força por os historiadores. Sin embargo, os historiadores nesta época não somente fizeram críticas a o que fizeram os economistas. Esta época, os mediados e finales da década dos setenta, foi bastante fructífera em termos de estudios sobre a história da esclavidade. Eugene Genovese escreveu sobre a vida das pessoas esclavizadas, Herbert Goodman escreveu sobre a vida das famílias negras na esclavidade e na emancipação e Edmund Morgan escreveu sobre uma paradoca no centro do projeto nacional dos Estados Unidos. Os estadunidenses atrás da independência e ainda agora creían e creen que viven em um país de homens livres, mas, em geral, os livres se benefician econômicamente de a esclavidade e a discriminação contra os afroamericanos. Durante esta década, estudiosos de outras disciplinas também contribuem ao estudo deste tema. O sociólogo Orlando Patterson explora o conceito de morte social que implica o estado de esclavidade. Desde os estudios afroamericanos, Manning Marable da Universidade de Columbia indaga os mecanismos por os quais o capitalismo racial mantém os afroamericanos em condições de desigualdade e pobreza. Desde a antropologia, Sidney Mintz indicou a importância do azúcar como mercancía producida por pessoas esclavizadas, cuja produção generou grandes fortunas a comerciantes europeos que depois se convertiriam em capitalistas industriais. Em os anos 90 e 2000, um grupo de historiadores que inclui a Robin Blackburn, Ira Berlin, David Entis e David Davis publicam monografias que sintetizam resultados de investigación de generações de historiadores políticos e sociais de la esclavitud. Em o caso de David Entis, David é conhecido em Brasil por a base de datos de viajes transatlânticos de barcos cargados de pessoas esclavizadas, a base de datos se chama Slave Voyages. O historiador nigeriano-americano Joseph Innicori em 2002 publica um livro chamado Africanos e a revolução industrial em Inglaterra. Em este livro Innicori refina a tesis de Eric Williams sobre a influência da esclavitud na revolução industrial inglesa. Este argumento é muito importante já que se envolve central para os praticantes ou estudiosos que se identificam como historiadores do capitalismo. En as décadas de 1990 e 2000 aparecen lo que eu considero son as primeiras obras da assim chamada nova historia do capitalismo. O abogado Richard Kilburn resalta o vínculo entre esclavitud e finanzas en Nueva Orleans e en el estado de Louisiana antes de la guerra civil. Ele encuentra que as pessoas esclavizadas foram utilizadas como garantias para hipotecas no estado de Louisiana e que o segundo banco dos Estados Unidos finançou as plantações de algodão no valle do Mississippi. O historiador alemão Sven Becker inyecta conceptos de historia social europea a la historia norteamericana en su tesis doctoral publicada como libro en 2003 sobre la clase burguesa de Nueva York durante la segunda mitad del siglo XIX. Adam Rothman explora la relación entre esclavitud e expansión territorial en el primer cuarto del siglo XIX. La historiadora de Berkeley Robin Einhorn en 2006 examina la influencia de la clase esclavista sobre debates fiscales lo cual tiene echos que resuenan hasta la actualidad con conservadores fiscales y libertarios a favor de la austeridad y el estado mínimo en lo que ustedes pueden conocer como el llamado Tea Party. En 2006 el historiador de Brown University Seth Rothman escribió un ensayo historiográfico apuntando a la relación entre esclavismo y capitalismo norteamericano entre esclavitud y capitalismo norteamericano marcando la aparición de la nueva historia del capitalismo como campo de investigación. En 2008 la crisis financiera global y la elección a la presidencia del senador demócrata Barack Obama coincidieron con un renovado interés de los historiadores sobre la economía y su vinculación con las categorías de raza y clase. Obama empleó gran parte de su capital político en aprobar un estímulo económico bastante modesto y en una reforma al sistema de salud cristalizada en la llamada ley de salud asequible que luego sus detractores llamaron despectivamente Obamacare. La importancia histórica de la elección del presidente Obama es innegable aunque es correcto decir que Obama no implementó grandes medidas de apoyo a la población afroamericana. En 2008 inició el programa para el estudio del capitalismo en Harvard University dirigido por Sven Becker. En 2009 Seth Rockman publica su tesis doctoral sobre trabajadores asalariados y trabajadores esclavizados en Baltimore durante la temprana república norteamericana. En 2009 aparece una obra magistral escrita por Walter Johnson. Alma por alma aplicó métodos de historia cultural para ahondar en la vida cotidiana y los actores involucrados en el tráfico de personas esclavizadas en Nueva Orleans. En 2010 la historiadora de Providence College Sharon Murphy publicó Invirtiendo en Vida en la cual examinó cómo las aseguradoras del norte de Estados Unidos vendieron pólizas de seguro sobre las vidas de personas esclavizadas en el sur. En 2011 la historiadora de la tecnología Barbara Hahn publicó un libro que exploró la producción y comercialización de tabaco desde 1617 hasta 1987. en 2011 la nueva historia del capitalismo hace su aparición de manera pública Sven Becker la celebra como un campo de investigación nuevo que renovará la tradición inaugurada por la historia empresarial la historia económica en un volumen historiográfico coordinado por su asesor de tesis Eric Foner y su esposa Lisa Manker Columbia University lanza una colección editorial sobre historia de capitalismo norteamericano en 2013 un artículo del New York Times explora el auge de cursos y obras sobre capitalismo en departamentos de historia norteamericanos el historiador financiero y del trabajo Luis Hyman organiza la primera escuela de verano en historia del capitalismo de Cornell University son años fértiles para el lanzamiento del campo en Estados Unidos los estragos económicos de la crisis financiera de 2008 y la gran recesión aumentaron el interés público en la historia de la economía norteamericana en términos raciales voy a destacar dos temas en 2011 el entonces actor de televisión y empresario Donald Trump acusó a Obama de no haber nacido en Estados Unidos esta acusación racista y nativista le ganó fanáticos y anticipó su campaña presidencial de 2016 en 2012 en Sanford Florida George Zimmerman asesinó al adolescente Trayvon Martin por sospechar de él Trayvon llevaba puesto el gorro de su sudadera y en realidad ese fue su único crimen Zimmerman la disparó a quemarropa en 2012 Obama logró reelegirse sin embargo los republicanos bloquearon la mayor parte de su agenda legislativa frustrando el legado del primer presidente afroamericano el verano de 2014 fue particularmente interesante en términos del campo de la historia del capitalismo y de lo que ocurrió en términos de brutalidad policial en el país en junio el escritor Tane Gisi Coates publicó el caso a favor de las reparaciones un ensayo en la revista The Atlantic el ensayo de Coates exploró la historia económica de los afroamericanos la consecuencia del racismo y la necesidad de implementar un programa de justicia reparativa o compensaciones para cerrar la brecha del ingreso y de riqueza entre blancos y afroamericanos por otra parte en julio el policía Daniel Pantaleo asesinó al vendedor de cigarrillos al menudeo Eric Garner en Staten Island un barrio aquí en la ciudad de Nueva York en agosto el policía Darren Wilson asesinó a Michael Brown Jr un joven de 18 años en la ciudad de Ferguson en Missouri que forma parte de la zona metropolitana de la ciudad de San Luis la etiqueta de Twitter las vidas negras importan o Black Lives Matter va más allá de Twitter y por primera vez se convierte en un movimiento de protesta nacional muy pronto los historiadores practicando o que forman parte del campo de la nueva historia del capitalismo publicaron obras que básicamente ayudan al público norteamericano a explorar la dimensión racial de la economía del país en 2013 Walter Johnson publicó Río de Sueños Oscuros posicionando al sur de los Estados Unidos que llama Reino de Algodón en el entramado de redes de intercambio y explotación que motivaron la expansión territorial de Estados Unidos y el crecimiento de la economía de esclavitud en 2014 Sven Becker publicó Imperio de Algodón una historia global de la fibra y de su industria en él habla de una transición entre un capitalismo mercantil y de guerras a un capitalismo industrial transición hecha posible por la adopción de 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 bueno por el auge de la economía basada en el algodón en 2014 en un mundo más concreto el historiador de la universidad Johns Hopkins Nathan Connolly exploró la segregación racial en los mercados inmobiliarios en el sur de Florida centrando la atención en cómo los empresarios inmobiliarios se aprovecharon de la discriminación racial en contra de los afroamericanos y de las personas de más bajos recursos ese mismo año 2014 Ed Baptiste de la universidad de Cornell publicó el libro La mitad no ha sido contada La mitad no ha sido contada es un provocador estudio en el cual Baptiste argumenta que el crecimiento económico norteamericano está basado en la esclavitud y en la violencia en contra de los afroamericanos en su conjunto yo diría que estas cuatro obras se convierten en centrales para la nueva historia del capitalismo estas obras asimismo pusieron en jaque y a la defensiva a los economistas en una reversión de lo que ocurrió en 1974 con Fogel y Engerman cabe destacar lo que ocurrió cuando The Economist publicó una reseña más bien perezosa sobre el libro de Ed Baptiste The Economist como ustedes saben publica reseñas y artículos anónimos los nombres de sus periodistas nunca aparecen en la revista hasta que se retiran o algo pasa en esta reseña el anónimo autor básicamente hizo una defensa de los esclavistas norteamericanos en ella indicó que no pudieron ser tan violentos como Baptiste señaló en su libro la reseña provocó una condena generalizada en los historiadores que tienen cuenta en Twitter Baptiste mismo escribió artículos en Político y The Guardian sobre la polémica y al final The Economist tuvo que ofrecer disculpas a sus lectores y bueno retiró la reseña por lo insensible que fue entre 2015 y 2016 Calvin Schemmerhorn publicó un estudio explorando el tráfico interno de personas esclavizadas en Estados Unidos entre 1815 y 1860 es algo muy interesante porque Estados Unidos tuvo una prohibición de importaciones esclavos y entonces una gran cantidad de personas esclavizadas de las colonias de la parte centro-atlántico de Estados Unidos fueron trasladadas al sur más profundo de la nación para ser vendidas y bueno esto es lo que explora Calvin en esa obra en 2016 Sven Beckert y Seth Rockman recogieron los artículos de sus estudiantes de doctorado en el libro Slavery is Capitalism el capitalismo de la esclavitud un libro colectivo ese mismo año reunió los estudios sobre las mercancías producidas en el sur norteamericano de Richard Follett Peter Cochlanes y Barbara Hannes Ben Beckert Follett escribe sobre azúcar Cochlanes escribe sobre arroz Hann escribe sobre algodón sobre tabaco y Beckert escribe sobre algodón ¿Qué ocurre con la producción de los economistas? La nueva historia del capitalismo encuentra a los economistas desorganizados atomizados y sin agenda de investigación colectiva en 2007 Gavin Wright había sintetizado los resultados de investigación de 20-30 años de historia económica y criometría en esclavitud y desarrollo económico estadounidense en 2009 el historiador económico tradicional John Majewski había escrito sobre la visión económica modernizadora del sur confederado en 2013 Gavin Wright escribe sobre las consecuencias económicas de las leyes adoptadas durante los años 70 perdón 60 tras las movilizaciones de afroamericanos en favor de derechos civiles en 2015 Howard Boddenhorn publicó un estudio sobre cómo los individuos mestizos de pieles más claras tuvieron más ventajas que los individuos con pieles más oscuras en el siglo 19 en 2016 la economista Leah Buston publicó un libro sobre migración de trabajadores afroamericanos del sur a ciudades del norte de Estados Unidos y sus consecuencias en términos de mercados laborales durante y después de la segunda guerra mundial en 2017 el veterano economista Peter Temen adoptó el modelo de economía dual de Arthur Lewis para echar luz sobre la división de la economía norteamericana entre blancos con altos niveles de educación y movilidad social y trabajadores de minorías étnicas con bajos salarios y no tan altos niveles de educación en 2017 el historiador financiero Robert Wright escribe un libro argumentando que la esclavitud y otras formas de trabajo empobrecen a la economía ya que las personas que se benefician de la esclavitud y de otras formas de trabajo son rentistas es decir se benefician de sus derechos de propiedad sobre sobre estas personas en 2015 en junio el supremacista blanco Dylan Roof asesinó a nueve miembros de una iglesia en Charleston con la intención de crear una guerra racial en 2016 el empresario de bienes raíces y candidato republicano Donald Trump ganó la presidencia con el eslogan hagamos grande a Estados Unidos de nuevo los abiertos coqueteos de Trump con el racismo y el nativismo su programa político de destrucción del legado de Obama y su nostalgia por un pasado de obres blancos poderosos galvanizó a los supremacistas blancos y extremistas de derecha el ideólogo el ideólogo Richard Spencer organizó el rally uniendo a la derecha unite the right en Charlottesville Virginia en agosto de 2017 el rally tenía la intención de defender la estatua del general confederado Robert E. Lee y por otra parte quería exhibir a los manifestantes de extrema derecha ante el público norteamericano grupos de supremacistas blancos y paramilitares de extrema derecha chocaron con activistas antifascistas y antirracistas el joven James Alex Fields Jr supremacista blanco arrolló con su auto a manifestantes pacíficos matando a una persona e hiriendo a 28 personas en sus primeras declaraciones el presidente Trump afirmó que había buenas personas en ambos bandos sin comentarios entre 2017 y 2018 al tiempo que está pasando todo esto en términos políticos Julia Ott profesora de la New School organizó un curso abierto y colectivo sobre esclavitud raza y capitalismo Lewis Hyman y Ed Batest publican un libro con lecturas sobre historia del capitalismo norteamericano basado en su curso en Cornell University Dana Berry en 2018 publica un libro sobre el valor económico de la vida de las personas esclavizadas y ese mismo año Caitlin Rosenhall antigua alumna de Sven Becker publica su tesis doctoral sobre el desarrollo sobre el desarrollo de técnicas de contabilidad y administración avanzadas en plantaciones esclavistas el libro de Rosenhall es bien recibido en escuela de negocios norteamericanas que comienzan a incluir contenidos sobre el pasado esclavista de Estados Unidos en sus programas de MBA o maestrías en administración de negocios en los últimos dos años tenemos el florecimiento de los estudios sobre historia del capitalismo e Jeanette Garrett Scott publica una monografía sobre mujeres afroamericanas en las finanzas Elizabeth Herbin Triant y Paige Glotzer en 2019 y 2020 publican libros sobre las consecuencias de la segregación y la discriminación racial en contra de afroamericanos en 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 suburbios y ciudades norteamericanas y en 2019 Walter Johnson publica un libro llamado el corazón roto de los Estados Unidos San Luis y la historia violenta de los Estados Unidos el libro surgió ya que Walter Johnson es de San Luis ciudad en la que si ustedes recuerdan ocurrieron los sucesos de Ferguson la muerte de Michael Brown a partir del del policía bueno que lo asesinó y esta obra ubica a San Luis como un lugar en el cual se puede ver la intersección entre esclavitud expansión territorial y capitalismo racial en general los economistas han debatido y rechazado las implicaciones de las obras de los estudiosos de la nueva historia del capitalismo por un lado yo considero que la la aportación más valiosa de los economistas es la de Eric Hilt quien ofreció una crítica sofisticada en un artículo en 2017 en el Journal of Economic History que abonó a puntos de interés común y oportunidades de aprendizaje mutuo entre historiadores y economistas Alan Olmsted y Paul Rove en un artículo en 2018 rechazaron las tesis de Beckert de Baptist y de Johnson en particular atacan la postura de Baptist ya que ellos consideran que el aumento en la productividad del sector algodonero de Estados Unidos antes de la guerra civil fue provocado no por la violencia de los dueños de plantaciones en contra de sus personas esclavizadas sino más bien a partir de mejoras genéticas en la semilla de algodón también tienen una crítica válida en el sentido de que encontraron errores metodológicos en la manera en la cual Baptist contabilizó el producto interno bruto en su libro la historiadora económica Dirde McCloskey rebatió la idea de que la esclavitud causó el desarrollo económico de Estados Unidos desde su programa de investigación que combina historia económica con la tradición clásica liberal entonces seguramente en los próximos años habrá más economistas que hagan una crítica más sistemática de las obras sobre la nueva historia de la esclavitud y el capitalismo sin embargo y sin importar lo que digan los economistas me parece que los historiadores van a tener la última palabra las obras de la nueva historia del capitalismo y de otras disciplinas se han convertido en lectura obligatoria para periodistas e intelectuales públicos interesados en la relación entre raza y capitalismo prueba de ello es el proyecto 1619 de la revista The New York Times en la cual el grupo de escritores periodistas y profesores que colaboraron en él se pusieron como objetivo reflexionar qué ha ocurrido con el país con la economía con los afroamericanos ya que en 2019 se conmemoran 400 años de la llegada de los primeros esclavos a Estados Unidos por el lado de las cultura popular hay obras como la serie de televisión Watchmen que han incorporado eventos y procesos rescatados por estudiosos de la historia afroamericana y la nueva historia del capitalismo Watchmen una serie de HBO del año pasado es una serie sobre trauma intergeneracional y brutalidad policial que incorporó un hecho bastante desconocido en la historia de Estados Unidos que es los motines raciales de Tulsa en el estado de Oklahoma de 1921 en estos motines turbas de ciudadanos blancos golpearon violaron y mataron a afroamericanos en el distrito de Greenwood entonces conocido como Black Wall Street en 2001 una comisión estatal estimó que en ese motín murieron entre 75 y 300 personas en su mayoría afroamericanos Tulsa y los motines raciales en contra de los afroamericanos de 1921 no estaba muy presente en la memoria histórica del país hasta que en el presidente Trump y su campaña presidencial decidieron que Tulsa iba a ser la sede de su primer meeting político tras la irrupción del COVID-19 el evento se iba a realizar en junio 19 que es un día de celebración en la comunidad afroamericana llamado John Tint una abreviación entre el mes de junio y el número 19 que conmemora la emancipación de las últimas personas esclavizadas en Galveston en Texas en 1865 tras la crítica generalizada de la población norteamericana y en particular de los afroamericanos la campaña de Trump aplazó el evento un día en conclusión qué es lo que quiero aportar la pandemia global de COVID-19 y la brutalidad policial exhibida en el arresto y el asesinato de George Floyd han demostrado la necesidad de indagar la relación entre raza y capitalismo el momento parece apto en la esfera política el mundo de los negocios en la memoria histórica en la educación y en la cultura sin embargo hay bastantes resistencias para esto el sistema político nacional está atrofiado las corporaciones están tratando de usar posturas antirracistas como parte de sus relaciones públicas hay un debate público muy fuerte en términos de mantener monumentos y artefactos culturales construidos en la primera mitad del siglo XX en los cuales hubo un fuerte movimiento a favor de rehabilitar la causa esclavista de la confederación del sur de los Estados Unidos y por otro lado los árbitros más poderosos de instituciones educativas y culturales siguen siendo personas blancas la recepción de esta nueva historia del capitalismo norteamericano atestigua lo difícil que será romper con una historia nacional que exalta los logros de un estado nación ideado por una clase política esclavista a finales del siglo XVIII si ustedes pueden ver en la presentación la última dispositiva esta última imagen es una pintura de John Trumbull declaración de la independencia intervenida por una curadora Arlen Farsa los círculos rojos indican qué personas en esa pintura que retrata el momento en el cual se firma la declaración de independencia qué personas son esclavos perdón qué personas son dueños de esclavos de personas esclavizadas entonces la idea es que actualizar las instituciones políticas económicas y culturales para que sean más incluyentes implica reconocer un complejo y triste pasado nacional atribuir responsabilidades y por último reconciliar a los grupos afectados con los grupos que heredaron y perpetúan sus privilegios de raza es claro que este proceso tomará tiempo demográficamente los blancos dejarán de ser una mayoría relativa en 2040 y como espero haber mostrado en esta plática el tránsito político económico y cultural el camino hacia ese cambio hacia ese destino demográfico va a ser bastante difícil gracias muy gracias Manuel por la su habla tan importante que apresenta un panorama tan rico de la bibliografía sobre las relaciones entre capitalismo y escravedad en los Estados Unidos y como esto ha sido extremamente dinámico en los últimos años en las últimas décadas y ahora vamos pasar la palabra para el profesor Thomas Parron del Instituto de Historia de la Universidad Federal Fluminense y después pasamos para la profesora Rita Almir también de la Federal Fluminense Bruno super obrigado por el convite para mí es un placer enorme estar aquí fue muy bacana ver esta presentación maravillosa comprensiva completa y didática de Manuel que nos dio ese panorama de la nueva historia del capitalismo su genealogía su recepción entonces lo que yo creo que yo voy a hacer aquí en la verdad en el tiempo que yo tengo es aproveitar esa visión ese voo de pássaro que el Manuel con que el Manuel nos brindó y concentrar los mis comentarios sobre algunas componentes teórico-metodológicas de la nueva historia del capitalismo entonces mi habla va a ser sobre eso y yo voy abordar esos elementos teórico-metodológicos dividiendo mi exposición en cuatro puntos de la nueva Pode passar para o slide seguinte, por favor, Fábio. Obrigado. Os quatro pontos que eu organizei na minha fala são esses. Primeiro, eu vou apresentar o que eu acho, que me parece ser a tese central, a proposição nova da nova história do capitalismo, que, a meu ver, tem muito a ver com algo que o Manuel disse durante a fala dele. Primeiro, se trata de uma atualização do Eric Williams. Depois, no segundo ponto, eu vou argumentar que a nova história do capitalismo constrói a sua interlocução com a nova história econômica. Acho que ficou também muito claro na fala do Manuel como a nova história econômica é importante para a nova história do capitalismo, seja concordando ou discordando uma da outra. No ponto três, o que eu vou dizer é que, apesar das diferenças temáticas entre a nova história do capitalismo e a nova história econômica, me parece existir um fundo teórico-metodológico comum às duas. Eu acho que as duas partilham um chão teórico-metodológico e eu gostaria de realçar essa semelhança de fundo que, muitas vezes, não é anunciada no plano narrativo das obras. E o último ponto que eu vou fazer é simples até. Eu vou aproveitar que a nova história do capitalismo põe capital e raça no primeiro plano da narrativa e aí eu vou fechar a minha apresentação fazendo um breve cotejo entre a experiência histórica norte-americana com raça, desigualdade e escravidão e a experiência histórica brasileira com raça, desigualdade e escravidão. Então, eu vou comparar as duas experiências, vai ser um exercício de comparação super rápido, até pelo pouco tempo que eu tenho. Por enquanto, não vou usar ainda esse slide, Fábio. Obrigado. Vou fazer um voo livre e sem slide, por enquanto. Eu vou falar do tema um, então, da tese central da nova história do capitalismo. Eu vou concentrar os meus comentários em cinco livros, todos eles mencionados pelo Manuel. Eu vou, basicamente, o que eu vou falar está diretamente ligado com cinco, assim, eu acho obras muito importantes, né? The River of Dark Dreams, do Walter Johnson, A Medidade que Nunca Foi Contada, do Edward Baptist, que, aliás, viu, Manuel, recebeu uma ótima tradução para o português, foi publicada pela editora Paz e Terra, O Império do Algodão, do Sven Beckert, também ainda não está traduzido, como o Walter Johnson, The Business of Slavery, do Shermerhorn, que o Manuel também mencionou, e o Accounting for Slavery, da Kathleen Rosenthal. Então, assim, enfim, peguei algumas obras que estão circulando e eu vou concentrar o meu comentário nelas, né? Resumindo e super simplificando o conteúdo desses livros, que são livros complexos, tem uma riqueza muito maior do que isso que eu vou dizer aqui, mas, resumindo e super simplificando o conteúdo desses livros, eu acho que a gente pode dizer que eles giram, né, que todos eles giram em torno de dois enunciados centrais. E quais são esses enunciados? O primeiro, que a escravidão negra foi, mais do que a escravidão negra, na verdade, assim, mas o engate particular entre o trabalho escravo e a cadeia mercantil mundial do algodão foi crucial para a formação, ascensão e consolidação do capitalismo financeiro, comercial e industrial nos Estados Unidos do século XIX. Esse é um ponto muito importante que a gente não pode perder de vista, para todos esses autores, né? Então, o engate entre o trabalho escravo e a cadeia mercantil mundial do algodão tem uma dimensão transformadora e definitiva na história norte-americana na sua longa duração. O segundo elemento de todas essas obras é que o racismo e a violência racial não são fenômenos periféricos, epifenômenos, se vocês quiserem, de uma história nacional bem-sucedida. Pelo contrário, o racismo e a violência racial estão no DNA da história dos Estados Unidos. Eu acho que a gente precisa deixar esses dois pontos bem firmados para a gente começar, enfim, para a gente ter uma ideia geral do que são esses livros. E o que a gente percebe? que esses enunciados lembram o conteúdo de uma obra com a qual nós estamos familiarizados há tempos aqui no Brasil. Eu estou falando de Capitalismo e Escravidão, publicado em 44, que já foi mencionado também pelo Manuel, que é esse livro daquela mente inquietante, inquieta, de Trinidad e Tobago, que foi o Eric Williams, certo? Por que que esses argumentos lembram o Eric Williams? Todo mundo aqui deve lembrar que o livro clássico do Eric Williams tem duas teses, no fundo, o que a gente chama de tese 1 e tese 2 para simplificar. A tese 1 do Eric Williams diz basicamente que o engate entre escravidão e açúcar no Império Britânico criou os mercados de matéria-prima, de consumo e de capitais necessários para a eclosão da Revolução Industrial no século XVIII. A tese 2 do Eric Williams diz outra coisa. Ela diz que o avanço da Revolução Industrial colocou a escravidão colonial caribenha britânica em rota de crise irreversível, incontornada. Mas, assim, o que eu queria deixar bem claro, esse é um ponto que eu queria, enfim, frisar bastante, é que não é difícil perceber que a nova história do capitalismo faz um esforço gigantesco não só por retomar a tese 1 do Eric Williams, mas principalmente por atualizar a tese 1 do Eric Williams num outro espaço e num outro tempo. segundo a nova história do capitalismo, a escravidão negra teria sido o alicerce não mais só do império ultramarino britânico no século XVIII, mas também o alicerce do Estado Nacional Norte-Americano do século XIX. Então, eu acho que se a gente subestimar a presença da tese 1 do Eric Williams na obra da nova história do capitalismo, a gente perde o sentido historiográfico elementar, fundamental, dessa nova perspectiva. Esse é o ponto 1, então, como é importante o Eric Williams para a construção do argumento da nova história do capitalismo. Agora, vamos passar para o segundo ponto. Nesse segundo ponto que eu queria deixar bem claro, é assim, é que a reconstrução ampliada da tese 1 do Eric Williams pela nova história do capitalismo não é uma operação historiográfica neutra, não é uma retomada pura e simples como se aquilo existisse por si mesmo e fosse movido por si mesmo. Essa retomada da tese do Eric Williams, a meu ver, é feita e é motivada no interior de um diálogo que é um diálogo de reforço e de contradição, de retomada e de embate com outra escola. Então, a releitura do Eric Williams é motivada por um diálogo com uma outra escola, que, a meu ver, é a principal interlocutora da nova história do capitalismo. E essa outra escola, a perspectiva, é a nova história econômica, que o Manuel mencionou tão bem. A meu ver, a nova história econômica é que constituiu o campo semântico dentro do qual a nova história do capitalismo gestou as suas próprias ideias. Então, para entender esse diálogo, o que a gente pode fazer? A gente tem que restaurar os tópicos elementares que a nova história econômica, que é esse NHI que vocês estão vendo na tela, cristalizou há 50 anos, lá atrás, na década de 1970, com os clássicos do Robert Fogel, do Stanley Engerman e outros, e que são tópicos que permanecem recolocados em cena até hoje, como, por exemplo, na obra do Gavin Wright ou do Paul Road ou do Alan Olmsted e assim por diante. E o que que são esses quatro tópicos em diálogo com os quais a nova história do capitalismo vai tecendo o seu argumento? Bom, eu acho que esses quatro tópicos que são muito importantes, que foram colocados pela nova história econômica, são esses que vão aparecer no slide. O primeiro, Fábio, por favor, pode dar um clique, é a eficiência econômica da escravidão. Assim, a nova história econômica lá atrás, na década de 70, cravou, de uma vez por todas, o entendimento de que a escravidão negra reage, responde com competitividade à dinâmica de preços estabelecida nos mercados abertos ou livres. importantes. Então, esse é um tópico que foi colocado lá atrás e que é importante até hoje. O segundo tópico, obrigado, Fábio, é o da compatibilidade entre capitalismo e escravidão. Então, segundo a nova história econômica, não existiria nenhuma contradição material, fundamental, entre a reprodução mundial dos mercados capitalistas e a reprodução social da escravidão. Bom, esses dois tópicos, um e dois que vocês estão vendo aí, a nova história do capitalismo retoma. Ela retoma e reforça. Tem até gente que diz que a nova história do capitalismo retoma esses tópicos com tanto empenho que a nova história do capitalismo às vezes parece que nem tem tanta novidade assim. É como se ela acendesse a sua lamparina com o azeite do vizinho, pegando matéria da nova história econômica. A meu ver, esse modo de entender o diálogo das duas é impreciso. Por que ele é impreciso? Porque a nova história do capitalismo diz não só que escravidão em capitalismo ou escravidão em economia de mercado são compatíveis. Ela diz mais que isso. A nova história do capitalismo diz que a escravidão negra foi o coração do capitalismo. Não é uma questão de compatibilidade. Ela foi central, crucial, decisiva para o capitalismo. Foi só a condição sine qua non. Então, nesse jogo de semelhanças e diferenças em que a nova história do capitalismo retoma os tópicos um e dois mas amplia e radicaliza, nesse jogo, nesse diálogo, de novo, o Eric Williams me parece crucial. É ele que dá à nova história do capitalismo uma identidade argumentativa própria mesmo naqueles tópicos em que ela mais se aproxima da nova história econômica, como são os tópicos um e dois. Mas vamos avançar. Esses são dois dos tópicos da nova história econômica que são importantes para a nova história do capitalismo. Outros dois tópicos são o seguinte, o tópico do modelo clássico da economia clássica do homo econômicos que é a ideia de que os senhores reagindo a mecanismos de precificação de preços e estabelecimento de preços então eles reagindo a esses mecanismos de precificação estabelecidos por oferta e demanda os senhores escravos buscam como eles sofrem essas competições eles buscam permanentemente inovação especialização e ampliação da escala produtiva ou seja economia de escala para que? Para aumentar margem de lucro e a produtividade das suas plantations então a eficiência econômica da escravidão repousaria na racionalidade econômica do comportamento empresarial dos proprietários de escravos esse tópico é bastante importante e aí tem o tópico 4 que também importou Fábio se você puder clicar obrigado que é um tópico mais polêmico o que ele diz sobre a ética do trabalho entre os escravizados é um tópico que diz que a eficiência da escravidão repousou não só na racionalidade econômica da classe proprietária mas repousou ela derivou também da ética de trabalho dos escravizados porque haveria um comportamento racional que os escravizados assimilavam ao entrar em contato com a mentalidade calculista dos seus senhores tá bom é se a nova história do capitalismo tem um diálogo de reforço ampliação e radicalização dos pontos um e dois da nova história econômica a nova história do capitalismo rejeita por completo os pontos três e quatro rejeita in limine em que sentido o que ela diz é que o que ela faz basicamente a nova história do capitalismo é eleger a violência física e o racismo e não a racionalidade e a ética do trabalho como a principal força motriz do aumento da produtividade da escravidão então existe uma outra forma de colocar o problema da produtividade aqui e pra isso foi importante não só o marxismo negro radical do Eric Winner do Du Bois e de outros historiadores negros mas também a própria história social de extração etnográfica como do Herbert Gutmann e assim por diante porque esses autores foram essenciais para a nova história da escravidão dizer não eu não vou fazer uma história limpa do capitalismo eu quero fazer uma história do capitalismo olhando para aquilo que ele tem de perverso e contra o gênero humano então os pontos 3 e 4 realmente são abandonados pela nova história do capitalismo então para resumir esse ponto 2 da minha fala que eu queria dizer isso que a nova história econômica constituiu o campo semântico no interior do qual a nova história do capitalismo formulou seus argumentos a nova história econômica a meu ver é a principal interlocutora da nova história do capitalismo até quando os novos historiadores do capitalismo não mencionam essa interlocução isso não quer dizer que as duas sejam iguais pelo contrário os historiadores do capitalismo procuram se distinguir dos historiadores econômicos por meio dessas operações de leitura historiográfica seja retomando e ampliando em outro tempo em outro espaço a tese 1 do Eric Williams seja focando no racismo e na violência racial para explicar a dinâmica da economia da escravidão no século XIX tudo bem esse era o segundo ponto então da minha fala então o primeiro ponto era apresentar a nova história do capitalismo e como ela é precisa do Eric Williams o segundo ponto é mostrar o diálogo estreito com a nova história econômica o que elas têm de diferente do ponto de vista temático agora eu queria passar para o ponto 3 da minha fala né apesar dessas diferenças temáticas eu acho que existem semelhanças de fundo entre as duas abordagens e eu queria mencionar um pouco isso aqui é quais são me parece assim que muitas vezes do ponto de vista metodológico e até teórico a nova história econômica e a nova história do capitalismo são para usar uma metáfora que a gente conhece são dois galhos secundários de um tronco metodológico comum tá então vamos focar um pouquinho nisso aí eu acho que a maior semelhança de fundo nas duas é a maneira como as duas tratam escala de espaço e tempo na história e por isso como as duas lidam com espaço e com tempo na história em vez de enfim conceitual que eu quero dizer eu vou dar exemplos um dos exemplos é o o tempo na cruz o time on the cross que é do do fogo do Engerman que o Manuel já mencionou eu também mencionei um pouco atrás o que a gente vê nesse livro o que a gente vê é um movimento simples de análise até embora a análise seja sofisticada é para desempenhar ou perdão para dissecar o desempenho econômico da escravidão o fogo e o Engerman comparam diversas coisas ao longo do livro deles e o que que eles comparam Fábio se você puder clicar obrigado eles comparam por exemplo a taxa de retorno isso é para entender para dissecar a economia da escravidão eles comparam a taxa de retorno de uma plantation com a taxa de retorno de fábricas aí em seguida pode clicar de novo Fábio por gentileza eles comparam a alocação eficiente de recursos na agricultura escravista e a alocabilidade de recursos na agricultura familiar em seguida eles comparam obrigado a renda per capita do sul com a renda per capita do norte e assim por diante depois eles comparam a malha ferroviária per capita sulista com a malha ferroviária per capita nortista e assim por diante né bom mas o que que acontece nessa análise com esses números que no fundo são números baseados pode clicar de novo por favor Fábio são números baseados em parâmetros como taxa de retorno alocação produtividade renda com esses números abstraídos das suas relações sociais historicamente específicas eles concluem que a escravidão funciona tão bem numa economia de mercado que a economia não pode explicar o fim da escravidão esse é o raciocínio mais ou menos que está colocado na obra bom esse tipo de procedimento de análise a gente vê também nos novos historiadores do capitalismo no próximo slide isso vai ficar muito claro em vez de eu me basear em uma obra só eu estou considerando os livros do Johnson do Baptiste da Kathleen e do John Clegg o que que me parece acontecer nesses livros eu acho que eles fazem algo como eu disse muito próximo com a nova história econômica eles comparam por exemplo o aumento da produtividade de uma fábrica inglesa com o aumento da produtividade da fazenda algodoeira pode clicar uma vez por gentileza o Baptiste e o Johnson fazem isso ou eles comparam a técnica de gestão da fábrica com a técnica de gestão da plantation que é o livro da Kathleen ou eles igualam o lucro na escravidão taxa de lucro na escravidão com mais valor extração de mais valor no regime de trabalho assalariado que é o que o John Clegg faz num artigo recente bom e é interessante com esses números pode clicar mais uma vez que são parâmetros mais uma vez baseados em taxas de retorno alocação produtividade assim por diante com esses números abstraídos das suas relações sociais historicamente específicas eles concluem que se a escravidão é como qualquer outra instituição econômica moderna a economia moderna não explica o fim da escravidão então é um movimento de análise muito semelhante que eu vejo nas duas perspectivas apesar das diferenças temáticas entre elas o que a meu ver esses dois procedimentos guardam em comum a meu ver eles submetem as múltiplas escalas espaços temporais da vida social a uma espetacular compressão uniscalar como assim usando essas noções desses parâmetros que são abstratos como taxa de retorno alocação produtividade renda e assim por diante que no fundo é a linguagem do capital eles tratam instâncias distintas acho que isso vai ficar mais claro se a gente pular de slide esses historiadores eles tratam pode explicar mais uma vez instâncias distintas que instâncias a organização do trabalho na fazenda ou a seguinte que é a economia escravista como um todo ou a configuração da economia nacional dos Estados Unidos ou a acumulação em escala mundial eles vão tratando essas instâncias distintas como se todas elas obedecessem tivessem a mesma lógica tivessem o mesmo ritmo de mudança e operassem isso que eu acho que também me parece muito importante e como se todas elas operassem segundo as mesmas condições de encadeamento causal então o que me parece é que quando você faz isso você vai passando na análise da fazenda para a economia da economia para processos globais sem fazer a devida ponderação e problematização cada vez que você muda de escala espaço temporal quando você faz isso e eles fazem isso porque eles vão apresentando categorias parâmetros muitas vezes numéricos matematizáveis modeláveis quando você faz isso você corre o risco de na sua análise você comprimir todas essas diferentes instâncias de espaço e tempo a uma única escala de análise pode clicar mais uma vez por favor Fábio que é essa compressão escalar espaço temporal enfim por causa disso eu acho que eu não consigo identificar atualmente na nova história do capitalismo um esforço claro por mapear analisar e conceituar as contradições cambiantes entre a acumulação mundial do capital e a organização social do trabalho escravista existe uma tentativa de encaixar direitinho todas as peças e tratar como se aquilo fosse uma única unidade eu acho que esse é um procedimento que a gente pode enfim colocar sobre a mesa para discutir e é por causa a meu ver dessa compressão uniescalar que começaram a aparecer comentários como esse pode clicar mais uma vez Fábio por favor que é uma resenha recentemente fazendo um balanço da nova história do capitalismo e da nova história econômica e aí o autor diz exatamente isso olha graças aos trabalhos da nova história do capitalismo e da nova história econômica agora a gente pode aceitar como uma sabedoria consensual e por uma geração inteira de pesquisadores o que a gente pode aceitar que escravidão é capitalismo e capitalismo é escravidão aqui nessa frase acho que fica muito claro o que eu quero dizer por compressão escalar o conceito de acumulação mundial supõe eu acho que sejam especificados os modos históricos variáveis de operação de categorias e processos enfim categorias e processos como trabalho mercado tecnologia produção capital valor estado e assim por diante então na pressa no afã de dizer que escravidão é capitalismo tanto a nova história econômica como a nova história do capitalismo talvez tenham perdido de vista a especificidade histórica cambiante extremamente complexa do vínculo entre capitalismo entendido como acumulação mundial de capital e escravidão entendido como organização social do trabalho espacialmente delimitada bom essa era era o que eu queria dizer sobre metodologia então apesar das diferenças entre as duas perspectivas eu acho que existe um pano um chão comum entre elas esse que eu acabei de falar eu queria então agora ir encerrando a minha apresentação tratando do que vem depois dos dois pontos do nosso encontro de hoje porque era pra gente falar da nova história do capitalismo mas também era pra gente falar de raça e desigualdade então eu vou tentar abordar isso vendo o modo de operação historicamente específico de raça e política e raça e desigualdade e política melhor dizendo nos Estados Unidos e no Brasil tá então eu acho o que eu trouxe aqui pra gente pra gente ver isso aqui eu tomei por eixo inicial desse último tópico o problema da violência policial que no fundo é o estopim do Black Lives Matter nos Estados Unidos né então vamos começar dando uma olhada nesses índices que eu trouxe pra vocês né no slide da esquerda a gente vê uma brutal seletividade racial da violência policial nos Estados Unidos o que que esse gráfico mostra ele faz uma média de de quantas pessoas são mortas por agentes do Estado lá nos Estados Unidos segundo a cor da pele mas ele não mostra o número absoluto por que que ele não mostra o número absoluto porque os negros são uma minoria dos Estados Unidos e se você calcular em números absolutos as mortes você vai acabar descobrindo que morre em números absolutos mais brancos que negros digamos mas como que você calcula essa violência de uma forma melhor em vez de mostrar os números absolutos você mostra o número de mortes por milhão da população da mesma do mesmo corte étnico do mesmo corte racial quando você pondera os dados desse jeito o que você tem você tem que por ano em média no último quinquênio são mortos 12 brancos por milhão nas mãos de policiais ao passo que são mortos 30 negros nos Estados Unidos ou seja é uma quantidade gigantescamente maior de negros que são mortos por agentes do Estado lá para o Brasil eu 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 vou comparar dados válidos para os Estados Unidos com dados para o Rio de Janeiro o Estado não a cidade o Estado do Rio de Janeiro quando você olha quantos brancos são mortos nas mãos dos agentes do Estado você tem 20 e poucos por ano também é uma média não era até 2020 até 2019 mas enfim é uma média bem próxima de 2015 a 2019 e aqui esse esse dado também está ponderado é o número de brancos mortos por milhão então a cada milhão de brancos 22 morrem nas mãos de agentes do Estado quando você olha para a coluna dos negros e eu estou considerando o negro aqui o que o Estatuto da Igualdade Racial considera né que é a soma de pretos e pardos autodeclarados nos censos do IBGE eu usei o censo de 2010 para fazer a ponderação do dado tá o que que você nota que morrem mais de 100 negros por milhão da população então o salto é de 20 de 20 e poucos para 100 tá é quando a gente podemos ir para o slide seguinte por favor Fábio é quando é isso pode apertar a diferença entre a o tanto de negros que morrem a mais do que brancos na mão nas mãos de agentes do Estado lá nos Estados Unidos é de duas vezes e meia essa diferença no Brasil é de quatro no Brasil não no Rio de Janeiro no estado do Rio de Janeiro é de 4,6 vezes é quase o dobro se a gente puser todas essas colunas no mesmo gráfico a gente tem um slide seguinte por favor Fábio nesse slide a gente vê melhor como tá todo mundo regulado é sendo projetado diante de uma mesma o mesmo eixo Y o que que a gente percebe é que o número de que os brancos mortos nos Estados Unidos são essa primeira coluna azul os brancos mortos no Rio de Janeiro são essa segunda coluna azul ou seja a polícia do Rio de Janeiro é mais violenta com brancos do Rio de Janeiro do que a polícia norte-americana com brancos norte-americanos ponto só que ela é menos violenta com brancos do Rio de Janeiro do que com negros norte-americanos que é a coluna seguinte por favor Fábio mais negros norte-americanos morrem nas mãos da polícia do que brancos do Rio de Janeiro nas mãos da polícia do Rio de Janeiro então os brancos do Rio de Janeiro estão numa posição intermediária entre os brancos norte-americanos e os negros norte-americanos mas a coisa realmente muda de escala quando a gente vê a última coluna que é a dos negros mortos no Rio de Janeiro é uma coluna muito maior ok e o pior isso é horroroso mas isso não é tudo quando você pega os dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro e separa ano por ano né então em vez de você agregar como eu agreguei tira uma média e pondera segundo a população se você enfim colocar sobre o papel quando quem está morrendo ano por ano você tem isso aqui de 2015 para cá por favor pode clicar mais uma vez os brancos mortos de 2015 até hoje praticamente é essa linha azul aumenta aumenta durante o governo do pezão né mas olha o que acontece com a linha dos negros é desproporcional então nos últimos cinco anos houve um ataque desproporcional das forças públicas do Rio de Janeiro contra negros no Rio de Janeiro né bom é isso é um desastre humano mostra que as instituições brasileiras atuam contra o gênero humano mas não é tudo vamos passar para o slide seguinte por favor é é é é Fabio esse slide ele mostra é a a renda de média renda real média entre brancos e negros de novo negro aqui é pardo e preto autodeclarado no censo do IBGE peraí não mostra o outro ainda não Fabio vamos ficar no primeiro é esse esse gráfico mostra o que a diferença da renda média entre brancos e negros girando em torno de mil e cem caindo até mais ou menos novecentos tudo bem é quais são os anos que estão colocados lá embaixo não sei se o pessoal em casa consegue ver mas eu vou falar aqui são desde mil novecentos e noventa e cinco até dois mil e onze ou seja durante o plano real a consolidação do plano real que acabou com aquela hiperinflação dos anos oitenta e depois o ciclo mundial de boom das commodities houve uma tendência de queda é na diferença entre o rendimento real médio de brancos e o rendimento real médio de negros no Brasil tudo bem agora vamos ver o que aconteceu com essa tendência nos últimos anos de dois mil e doze pra cá que eu acho isso bem significativo os dados do primeiro gráfico da esquerda foram retirados do IPER os do segundo que trabalha com o PNAD do IBGE o segundo eu tirei diretamente do PNAD do IBGE tem uma pequena diferença de método entre os dois porque o IPEA fez cálculo só pra quem tinha mais de 16 anos e no PNAD a gente pega a partir de 14 anos mas o que importa mesmo é a tendência e a tendência é o crescimento da diferença da renda entre brancos e negros de novo no Brasil desde que a crise financeira mundial fez sentir os seus efeitos entre nós peraí pode voltar lá por favor obrigado então de 2012 em diante coincide exatamente com a deterioração das contas públicas os desarranjos macroeconômicos e a disputa por redistribuição de benefícios e políticas do Estado que desaguaria no impeachment da Dilma no golpe de Estado e nessa situação política que nós vivemos hoje então esse quadro de desestabilização das nossas instituições é refletido é refletido aqui no aumento da disparidade de rendimento real médio entre brancos e negros no Brasil então o que eu estou querendo dizer é que o racismo institucional brasileiro é gigantesco e dá para vê-lo perfeitamente seja na violência policial seja nos mecanismos de operação do mercado houve nos últimos sete anos uma reversão da desigualdade de renda entre branco e negro jogando a gente de novo para o começo dos anos 90 ou seja perdemos nos últimos sete anos o que tínhamos levado anos para ganhar em avanço civilização social digamos assim é e desse ponto de vista até levando em conta o que o Manuel colocou para a gente o que dá para dizer é que o negro no Brasil ele enfrenta diversidades tão grandes quanto o negro nos Estados Unidos lá também a violência policial é gigantesca e a diferença de renda entre brancos e negros como o Manuel colocou aumentou também certo então a gente vê nos dois espaços um agravamento das condições de reprodução social dos negros um processo dramático e traumático né bom mas esboçado desse quadro o que a gente tem que se perguntar é como se dá a politização da desigualdade racial isto é qual é a relação entre raça e política no Brasil e nos Estados Unidos que é o próximo ponto do que eu gostaria de mencionar a gente sabe e é louvável isso o movimento negro brasileiro denuncia sistematicamente o racismo no Brasil ponto pacífico até aí então se dependesse do movimento negro a politização da raça no Brasil seria um assunto permanentemente colocado sobre a mesa para a gente enfrentar esses problemas que esses gráficos mostram por outro lado eu não acho um dado banal notar que o Brasil só deitou no divã e está discutindo agora racismo mais sistematicamente depois da comoção pública em massa e em escala planetária deflagrada pelo assassinato do George Floyd um negro nos Estados Unidos e mesmo assim as manifestações antirraciais públicas no Brasil que são importantes e estão crescendo espero que continuem crescendo mesmo assim elas não atingiram o grau de intensidade amplitude e aprofundamento dos Estados Unidos né então a pergunta que eu acho que a gente pode se fazer que é a pergunta que o preto Zezé fez no Roda Viva da semana passada ao Silvio Almeida é pertinente qual que é a pergunta por que é que é tão difícil o movimento de massa negro no Brasil fazer articulações em escala gigantesca pra alterar o equilíbrio racista das instituições políticas brasileiras não é por falta de vontade o movimento negro é super combativo e tenta fazer isso o tempo todo então a pergunta mas acho que a pergunta é pertinente por que que é difícil é fazer esse tipo de mobilização no Brasil né bom no fundo essa pergunta eu acho que ela remete a relação entre política e raça nos dois países e aí eu queria ilustrar a diferença entre política e raça nos dois países começando a resposta pelos Estados Unidos na minha opinião queria até ouvir o Manuel sobre isso e a Rita que vai nos comentar também na minha opinião o conflito racial nos Estados Unidos nos últimos dez anos é a válvula que explodiu na cozinha da economia política norte-americana o que fez essa válvula ir pelos ares foi uma combinação entre capital demografia e política como assim pense assim por um lado os partidos políticos norte-americanos tiram dinheiro dos brancos pobres também porque esses partidos no fundo governam para as elites do capital certo e assim como há uma diferença entre rendimento de negro e rendimento de branco nos últimos 30 anos na história norte-americana de neoliberalismo se você fizer esse recorte para só branco você vai ver que a média dos brancos também ficou abaixo da média das elites nos Estados Unidos ou seja houve uma clivagem também entre brancos nos Estados Unidos é só pensar na reforma fiscal do Trump que é uma reforma que deixou os brancos pobres mais pobres bom por outro lado os brancos ainda são maioria dos Estados Unidos vão deixar de ser no futuro mas por enquanto eles ainda são e o voto dos brancos importa muito desse ponto de vista explorar xenofobia e preconceito de raça como parâmetros de normalidade social pode ser importante para um partido político porque se uma economia neoliberal uma pauta neoliberal deixa os brancos pobres mais pobres a politização da raça pela própria elite mas não só pela elite mas entre os brancos em geral a politização da raça deixa os pobres brancos mais brancos é aquilo que o Dubois chamava de salário psicológico um ganho que dá aos brancos espaço privilegiados na ordem social e política sobre negros latinos estrangeiros compensando o próprio aumento da desigualdade entre eles entre os brancos quando a gente olha para o Brasil a gente vê que essa válvula de escape entre economia política e raça se comporta de outra maneira no fundo a relação entre capital demografia e política aqui no Brasil tem outra manifestação o primeiro dado importante a meu ver é lembrar o básico que muitas vezes passa batido na análise o problema dos negros nos Estados Unidos é uma questão de minoria o problema dos negros no Brasil é uma questão de maioria os negros são 56% da população brasileira certo bom diante desse dado existe um elemento básico que tem que ser considerado a questão que se coloca para as elites no Brasil é e sempre foi desde a nossa independência a seguinte como um país que exclui massivamente a sua maioria racial deve criar mecanismos para filtrar em larga escala a resistência ao racismo se o Brasil hiperpolitizasse a raça como acontece nos Estados Unidos isso seria uma espécie de suicídio político para as elites brasileiras a política da raça no Brasil no fundo existe racismo existe uma política racista aqui mas a lógica da política da raça no Brasil produz o seu duplo invertido o que que ela produz a política da raça aqui produz a desracialização da política e a gente pode começar a visualizar esse esforço de desracialização da política invertendo o olhar na questão da violência policial em vez de você em vez de olhar para o fotograma das pessoas assassinadas por policiais no Rio de Janeiro você olhar e nos Estados Unidos em vez de olhar para o fotograma dos assassinados você olhar para o fotograma dos policiais você vai ver uma realidade bem reveladora o que que você vai ver ô Fábio você pode mostrar por gentileza o próximo slide talvez tenha que ampliar um pouquinho que ficou pequenininho né obrigado essa é a composição racial da polícia nos Estados Unidos os brancos são mais de 60% e os negros correspondem mais ou menos ao tanto que é da população norte-americana pode clicar de novo por favor Fábio os negros são orçam na casa dos 10% Fábio você pode colocar outra coluna por favor acho que deu algum probleminha na enfim mas essa era a coluna né ou seja nos Estados Unidos se reproduz a lógica racial binária clássica os negros são a maioria dos mortos pelo Estado e a maioria daqueles que matam é branca então há de fato um binarismo aí né agora no Rio de Janeiro que eu estou usando como metonímia do Brasil porque foram os dados que eu consegui trabalhar a tempo da fala esse binarismo racial se dilui porque a maioria dos mortos no Brasil realmente é negra mas a maioria dos policiais também é negra é 60 e poucos por cento se você considerar só as tropas e as praças dá 66% né é bom o que que isso significa isso não significa vamos começar pelo não isso não significa de forma nenhuma que os negros do Brasil sejam racistas zero zero impossível não é isso o que isso significa é que nós estamos diante de uma tecnologia social historicamente específica de construção do racismo e essa tecnologia tem uma finalidade muito clara ela abre instituições racistas para negros e outros grupos porque se sabe que essa é a melhor forma de despolitizar o racismo o Brasil faz isso desde sempre é uma breve comparação a primeira lei de segurança pública federal nos Estados Unidos o Militia Act de 1792 diz expressamente só pode formar parte da força pública quem for cidadão homem e branco e como é uma lei federal é engraçado ela exclui negro até em estado não escravista porque ela vale para os Estados Unidos inteiros inclusive para o norte ora no Brasil tem um artigo constitucional da nossa primeira constituição de 1824 que diz o contrário que qualquer brasileiro não importa nem se é cidadão qualquer brasileiro ou seja nascido no Brasil em caso de salvação nacional e da ordem pública pode integrar tropas e a gente sabe que a nossa guarda nacional que é o equivalente das milícias norte-americanas do século XIX admitia negros né então no fundo a lógica é essa a lei norte-americana racializa a polícia até onde não tem escravidão as leis brasileiras desracializam a segurança pública até no coração do escravismo é isso acontece porque se os brancos no Brasil que são minoria e eram minoria racializassem a política como nos Estados Unidos eles acenderiam o seu próprio caldeirão né bom desracializar a política numa sociedade racista porque o Brasil é uma sociedade racista desracializar a política numa sociedade racista é algo tão difícil de entender pra um norte-americano médio que né um norte-americano médio que essencializa a noção de raça e tudo mais isso é tão difícil de entender pra ele que quando você fala em desracialização da polícia ou da política ele logo acha que você tá falando em democracia racial não é democracia racial isso não tem nada a ver com democracia racial a democracia racial nega o problema da raça reconhecer a desracialização da política recoloca o problema da raça no nível superior de análise social bom em resumo o que eu quero dizer é que nos Estados Unidos quando os problemas socioeconômicos se intensificam há uma racialização da política e um contramovimento de protesto contra o racismo então a gente pode dizer que o conflito racial nos Estados Unidos é sempre a primeira expressão de um aumento da desigualdade no país no Brasil quando os problemas socioeconômicos estouram há um esforço enorme por dizer que o país não é racista a primeira expressão de uma política da desigualdade no Brasil é sempre a desracialização da política né isso acontecia na época da escravidão isso aconteceu na República Velha isso aconteceu acontece até agora no governo Bolsonaro essas diferenças que eu acho muito importantes ajudam a explicar as últimas tabelas que eu vou projetar e aí eu paro a minha apresentação pode clicar de novo por favor Fábio obrigado as taxas de aprovação do governo Trump nos Estados Unidos segundo uma pesquisa realizada em junho de 2020 ou seja depois dos protestos raciais são mais ou menos essas os brancos se dividem mais ou menos igualmente mas quando você vai para não brancos olha o que que acontece Fábio você pode clicar de novo obrigado existe uma desproporção violenta de não brancos que desaprovam o Trump isso é reflexo de uma tentativa de racializar a política e de um contra-movimento de protesto contra o racismo se essas colunas da direita tivessem só negros a diferença seria ainda maior elas têm latinos também vamos passar para o gráfico seguinte eu trouxe esses dados é engraçado que a gente tem no Brasil uma pesquisa sobre aprovação do Bolsonaro feita pela Folha que é também de junho e depois dos protestos raciais que aconteceram aqui no Brasil também existe uma pequena diferença de metodologia nas pesquisas esse é um problema não deu para evitar qual que é o problema é que aprovação nos Estados Unidos é ótimo ou bom no Brasil tem o ótimo bom e o razoável e esse meio enfim atrapalha um pouco mas vamos vamos fingir que as pesquisas são comparáveis até porque elas são mesmo em grande medida a taxa de aprovação de Bolsonaro é essa entre os brancos o azul o que aprova e tem uma desaprovação grande também entre os brancos que é essa que está aí agora quando você vai para negros que são pretos e pretos olha o que acontece o padrão se mantém não existe uma diferença muito grande se você da coluna dos negros tirar só os autodeclarados pretos nos censos do IBGE e ver como é que eles estão em ver no governo Bolsonaro olha o que acontece pode clicar de novo por favor a taxa de aprovação entre pretos autodeclarados pretos no IBGE é de 50% e a de desaprovação pode clicar de novo 50% também ou seja eles estão igualmente divididos entre a favor e contra o Bolsonaro algo impensável nos Estados Unidos isso tem a ver com a ausência de racismo no Brasil não isso tem a ver com a ausência de competitividade do movimento negro brasileiro não isso tem a ver com a estratégia de derracialização da política que a elite brasileira sabe fazer tão bem tudo bem afinal é um país de negros então a elite joga com isso então o último comentário que eu tinha a fazer é que essa ideologia racial brasileira ela não é uma invenção do século XXI ela vem do século XIX e é uma ideologia racial muito marota esperta porque ela lida com grandes consensos ela não é uma ideologia binária por isso ela é muito mais pervasiva e pode ser constantemente reciclada nos mais diversos contextos históricos como é esse Brasil trágico do século XXI obrigado pela atenção gente era isso que eu tinha a trazer para vocês para a nossa conversa de hoje muito obrigado Tami pela sua aula é incrível sobre tanta parte historiográfica quanto os dados mais recentes que você analisou acho que muita gente fez várias anotações eu fiz as minhas aqui e agora eu vou passar a palavra para a querida Rita Almilco para ela fazer alguns comentários e depois a gente retorna com os comentários as respostas do Manuel e do Tami obrigado Boa noite a todos saudar a BPH mais uma vez com essa iniciativa fantástica de debater virtualmente como uma saída para esse momento de pandemia e como uma saída vocês estão ouvindo aqui o meu microfone está ligado agora pode todos me escutam Bruno por favor eu não sei se vocês estão me ouvindo ok então é porque deu um pauzinho aqui eu não passei eu desculpe então eu nessa 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 saída encontrada por várias instituições esses debates eles costumam ser mais uma batalha maior uma possibilidade de debate cada vez e daí e daí eu fico pensando sempre nessa possibilidade de discutir ampliando e trazendo para fora do mundo da universidade então a gente está com o tempo avançado e eu vou querer fazer um comentário rápido breve primeiro para organizar os dois uma aula mesmo duas aulas muito 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 importantes com muitos dados com uma contribuição fantástica sobre o tema mas eu queria pensar um pouco a necessidade de uma história econômica do racismo de se pensar o racismo como um tema da história econômica e para isso eu volto um pouquinho e penso na ideia de uma posso chamar de uma renovação marxista se a gente está propondo se está sendo proposto uma renovação do capitalismo ou uma superação do capitalismo isso é importante da gente entender e acho que aí nessa minha percepção a gente poderia juntos pensar que no caso brasileiro por exemplo o TAMIS traz os dados nós somos nós porque me entendo como alguém é negra nós somos maioria da população brasileira 56% da população de negros e pardos pobres negros pardos e pobres a elite a que a gente se refere ou as elites elas tem uma minoria negra muito minoria e essa minoria negra ela não ela não ela não é absorvida pela elite branca né ela continua sendo negra e ela continua sendo tratada como tal o dinheiro ou o posto o status não diminui o racismo e daí eu sinto um pouco preocupada com a gente algumas perguntas eu queria comentar algumas coisas mas na verdade então vou partir para fazer uma pergunta para os dois uma questão para os dois e depois uma questão para o Manuel e uma questão para o TAMIS bom vou começar com o Manuel Manuel se você por acaso não me compreender você me avisa eu repito e a gente pode tratar falar no Brasil Manuel as relações do trabalho essencialmente no período da escravidão mas no período posterior à escravidão pela ausência de reformas pela ausência de uma legislação trabalhista que atingisse o homem do campo a legislação trabalhista do Brasil na década de 30 não atinge o trabalhador rural nós temos por um lado uma miséria do campesinato que gera renda para os altíssimos lucros dos proprietários de terra então de um lado a miserabilidade do trabalhador rural e o enriquecimento dos proprietários de terra me ocorre essencialmente um grande autor que tratou de termos Edsonza Martins no Brasil e a Verena Stoke entre outros autores que não tiveram exatamente esse tema como objeto principal mas que margearam o tema então nessa excepcional historiografia que você trouxe para a gente nesse voo que você fez para usar as palavras sobre essa historiografia nova e que tem uma contribuição para o debate essencialmente da ligação capitalismo escravidão eu queria que você apontasse se esses autores ou parte deles abordam essa questão da dicotomia ou dessa desigualdade no campo norte-americano como a gente vê para o Brasil não sei se qual é a clara pergunta para você bom para o Tamis Tamis a gente sabe que a historiografia econômica e os economistas que trabalham com a história econômica desconsideraram que o racismo ou entender o racismo poderia contribuir para um para uma discussão um debate mais elucidativo se o racismo fosse tratado como um obstáculo para o desenvolvimento pleno do capitalismo alguns autores essencialmente autores negros que cada vez mais estão se debruçando sobre isso sobre esse tema no Brasil posso citar o Silvio Humberto Passos Cunha e o Eliane Sampaio a gente ficou muito carente da discussão então eu queria saber se você pode fazer uma consideração da contribuição da historiografia brasileira no trato do racismo não como somente como o fruto da escravidão o parte da escravidão mas como a exclusão de milhões de pessoas escravizadas milhares de pessoas escravizadas milhões de negros que acabam sendo uma espécie de abscesso uma espécie de empecilho para o pleno desenvolvimento capitalista no Brasil e para os dois é uma questão mais geral a gente quando assiste as manifestações que atingiram boa parte das principais cidades do mundo dos vidas pretas importam a gente acaba ouvindo as vezes que todas as vidas importam todas as vidas importam todas as vidas são importantes é claro mas a gente precisa chamar atenção que as vidas pretas elas importam também a gente precisa trazer um também e daí como historiadora eu sempre fico me perguntando qual é o nosso papel qual é a nossa contribuição então a minha questão ela é para saber para abrir um debate com vocês de como a historiografia norte-americana ou brasileira ela ela pode tratar o racismo de uma forma que ela ultrapasse os muros da universidade ou se a universidade e o conhecimento e a produção do conhecimento acadêmico é realmente muito afastada e paralela as práticas de combate ao racismo eu acho eu fiz as três questões a mais geral e a mais abracada mas nós temos ainda algumas questões do público aqui então eu acho que eu vou abrir para vocês dois responderem e depois volto no público ou vocês preferem que eu faça de uma vez eu acho que você fez as questões são super complexas e densas acho que a gente podia tentar passar por elas e depois ir para o público que tal aí acho que até privilegiadas a gente a gente discute um pouquinho mais os pontos importantes que você acabou de levantar Manuel você gostaria de começar não, não começa tu para mim tá o Rita é super obrigado pelas questões são hiper pertinentes e elas têm um nível de complexidade que infelizmente eu não consigo alcançar aqui na nossa interação assim a quente mas eu me senti super estimulado por elas eu vou tentar enfim manter manter o nível da própria questão né olha existe como você bem colocou uma tendência entre os economistas a dizer que a escravidão que a escravidão não que a raça o racismo seja lá o que for é um obstáculo ao desenvolvimento econômico né então se você interpreta as instituições como puras e ideais parece que o racismo trava isso certo é e é curioso notar que essa leitura viu Rita ela ela aparece até mesmo em pessoas que se autodeclaram no movimento negro então o Silvio Almeida que 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 deu uma entrevista bacana no Roda Viva semana passada em um momento acho que ele diz isso se eu não estou muito enganado mas ele diz assim olha se o racismo não for tratado ele vai comprometer democracia e desenvolvimento econômico do ponto de vista ideal eu acho correto colocar os termos nesse debate de fato enquanto tiver racismo a gente pode dizer isso enquanto tiver racismo a gente não vai resolver os nossos problemas mais elementares né mas do ponto de vista econômico existe uma uma racionalidade por trás da exclusão existe uma racionalidade por trás das hierarquias sociais existe uma racionalidade do capital por trás do racismo então existe uma postura mais axiológica baseada nos nossos valores e a gente quer instituições purificadas expurgadas de racismo mas por outro lado existe o funcionamento real da economia que é atravessado pelo racismo e o capital faz muito dinheiro com o racismo a gente sabe disso né e de que forma essa assim no fundo a raça e a política importam para a acumulação de capital né vamos pensar simplesmente em concepções de cidadania Rita cidadania e raça são coisas que tem enorme impacto no mercado de trabalho a gente sabe disso pensa na questão de cidadania por exemplo a cidadania primeiro ela define os meios legais com que os indivíduos podem exigir os seus direitos consagrados em lei ou seus direitos esperados num outro patamar mais abstrato a cidadania influi nas relações sociais de poder então elas moldam a capacidade de uma pessoa pleitear os seus direitos e num nível ainda mais abstrato você considerar uma pessoa cidadã sub-cidadã ou não cidadã né e isso certamente varia conforme raça porque o cidadão pleno costuma ter uma identificação racial em sociedades racistas o sub-cidadão outra identificação racial e o não cidadão uma outra identificação racial ainda a gente sabe que essas categorias elas definem as próprias expectativas dos atores sociais em relação a benefícios proteções direitos sejam eles legalmente previstos ou não então no fundo é por essas categorias políticas né a raça a cidadania você constrói bolsões de trabalho com maior ou menor taxa de exploração no corpo social enfim há crescimento econômico com racismo esse é o problema porque se não houvesse seria fácil lutar contra contra ele talvez o Manuel tenha algo a dizer também sobre isso né Manuel Obrigado 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 basicamente ao menos no na minha opinião os historiadores econômicos que não fazemos história da esclavidade ou história do trabalho coactivo realmente não sentíamos que teníamos algo que aportar aos debates e se algo prova a conjuntura atual é precisamente a pertinencia de aportar nossos conhecimentos e nossa opinião informada sobre o que está acontecendo então eu estou reflexionando muito sobre esta questão em termos de qual particular é este momento e que demanda de nós como historiadores econômicos basicamente o que vai a implicar é que tengamos que refinar nosso aparato teórico nossos conhecimentos de categorias como raza etnicidade classe aparato teórico que muito provavelmente nem a economia como disciplina dura nem a história como disciplina encargada fundamentalmente do passado nos pode proporcionar proporcionar é dizer o que eu creo é que vamos ter que fazer uso intensivo de lo que nossos colegas em disciplinas adyacentes como vem sendo sociologia antropologia e estudios afroamericanos estudios étnicos estudios de minorias vamos a tener que ler suas obras vamos a tener que digerirlas e vamos a tener que fazer uso de seus conceptos de um modo no qual nunca nos hubiéramos atrevido o que estou vendo no caso dos Estados Unidos é que de pronto tras a morte de George Floyd hemos visto uma reação inusitada por exemplo no mundo corporativo no qual temos corporações como vem sendo Nike por exemplo que decidiu apoyar ao jogador norteamericano de futebol americano que se arrodillaba Colin Kaepernick durante os jogos durante o momento en que se mostraba a bandera Colin se quedou sem contrato dois ou três anos e agora a NFL é uma instituição tremendamente poderosa é que teve que disculparse con os jogadores en sua maioria afroamericanos que pertenecen a os equipos da liga outro exemplo bancos de inversión poderosos en Wall Street están reconociendo que a maior parte de seus liderazgos não reflexão adequadamente a composição étnica do país por outro lado temos o que está acontecendo no estado de Mississippi que está na notícias nos últimos cinco dias o estado de Mississippi foi o último estado da união norte-americana com a bandera de confederación de Estados Unidos que foi cooptada por supremacistas blancos como símbolo de superioridade racial blanca e na última semana basicamente ocorreu o que eu nunca pensé ver na minha vida que basicamente os políticos a classe política de Mississippi decidiu abolir a bandera e ayer foi o último dia en que esa bandera hondeou nos espacios públicos do estado e bueno eso basicamente lo hicieron gracias a presión de as corporaciones e de los grupos de negocios que dijeron bueno se consideran que van a seguir teniendo esa bandera nosotros no vamos a llevar ni nuestras convenciones ni nuestros juegos de fútbol americano en ninguno tripo de evento al estado no entonces lo que estamos viendo es que el mundo de los negocios el capital a decir simbólico está votando con los pies está votando con sus carteras con sus billeteras y está diciendo no ya no podemos sancionar la existencia de conductas de símbolos decididamente racistas e incluso yo te diría que no 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 tan abiertamente racistas sino con con ciertas claves y esa esa es un cambio que creo no habíamos experimentado antes al menos en los estados unidos entonces me parece que nosotros como historiadores económicos que trabajamos con precios relativos con con este tenemos que empezar a considerar a ese proceso de precios relativos en términos de historia cultural y de teoría postmoderna como mecanismos de generación de diferencias el capitalismo racializado lo que hace es precisamente crear esta diferencia a partir del color de la piel y bueno toda esta reflexión que hizo Tamiz sobre el 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 salario psicológico que que obtienen los trabajadores blancos pobres gracias al al racismo a la discriminación a la segregación bueno básicamente podría explicar mucho de lo que está pasando en términos políticos en el país no sim agradeço aos dois nós temos algumas perguntas aqui do chat do público e daí eu acho que eu vou fazê-las são umas quatro perguntas e daí vocês se organizam para responder pode ser assim então a primeira questão é é dos dois que eu entendo é do Bruno Leidardo ele pergunta em que medida o conceito de capitalismo da nova história do capitalismo difere do conceito de capitalismo como modo de produção no debate marxista a segunda questão também para os dois é do Luiz Fernando Saraiva que fala um pouco ligado a essa questão do Bruno como o que o Luiz fala é como repensar essa questão desses conceitos no Brasil onde a tesão a escravidão foi muito maior e nacional entre aspas né como diferente dessa forma tem uma questão de uma pessoa que falou que eu podia passar porque acabou precisando sair Maria Alice e se faz a referência faz uma questão do Tamis o nível de educação dos negros dos Estados Unidos e do Brasil importa para a mobilização contra o racismo e por último um comentário do do Rom do de alente para o Tamis e o Rom disse o seguinte Tamis concordo em geral mas há problemas para pensar antes do Jorge pós o movimento negro levou o partido denogado para a direita e foi decisivo para a vitória Por isso, o assassinato mudou tanto que levou esse campo todo para a esquerda. Espero que tenha ficado claro. Daí vocês podem ser organizados. Você quer começar, Manuela, outra vez? Acho que é melhor, não é? Vou tomar um pouco a pergunta sobre o capitalismo como modo de produção à Marx ou como outra coisa. Uma das debilidades da nova história do capitalismo como campo de conhecimento é por o lado teórico. A muitas das críticas que fazem sociólogos, em particular, como John Clegg, é que os historiadores do capitalismo falam do capitalismo sem definirlo. E, em parte, tem que ver com que é muito difícil definir o concepto de capitalismo. É quase como definir democracia, é quase como definir esclavidade. A respeito, uma das definições que encontrei muito útil e que ajuda a demonstrar o impacto que teve não somente a crise financeira de 2008, mas o interesse dos historiadores sobre o que aconteceu nesse ano. É a definição de capitalismo de Calvin Schemmerhorn. Vou compartilhar com a tela. Já estão vendo? Não? 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 E, Bruno, a ver se nos podes ajudar. A definição de capitalismo de... A definição de capitalismo de Calvin Cameron, a vou ler, ele diz É um sistema altamente estruturado de comercio, caracterizado por obrigações de deuda que unem as ambições, expectativas e imaginagens de os prestamistas com o seu pago aos prestadores no futuro. O ênfase no crédito e na inversão, o papel moneda e as promesas distinguem o capitalismo de um mero sistema de mercado. Em as Américas, o capitalismo e a esclavidade se constituíram mutuamente, aunque não todo capitalista foi esclavista, nem todo esclavista foi capitalista. Esta definição, perdón, o texto está limpio, é representativa de como estão pensando o capitalismo de estes autores. Estão pensando como um sistema econômico, não somente produtivo, estão pensando como um sistema econômico, e economia nos Estados Unidos, e também estão pensando em termos de expectativas e ambições, é a dizer, história cultural. Então, não é uma resposta sencilla, a pergunta é muito adequada, me parece, mas é mais indicativa de a falta de precisão teórica e conceptual de estes historiadores. E, bom, também tem que ver com o fato de que se eu digo que sou historiador do capitalismo, basicamente isso me permite dizer que o meu estudo, mesmo que não seja econômico, mesmo que não seja quantitativo, e como fala de trabalhadores, estou fazendo história do capitalismo. Então, é um pouco uma categoria flexível que permite agrupar estúdios que, de outro modo, não estariam juntos. Eu falo? Bom, Bruno, é super importante essa pergunta, né, da diferença, eu estou, é que eu notei a pergunta aí, a diferença entre o capitalismo da nova história econômica e a concepção de capitalismo do marxismo dos modos de produção. Bruno, eu acho, assim, o marxismo dos modos de produção tinha uma leitura muito clara do Marx, eu acho, que, enfim, não valorizava tanto os... Então, vamos dizer, talvez nem os primeiros capítulos sobre a lei do valor, propriamente ditos, mas valorizava bastante os capítulos a partir do capítulo 4º e 5º, do capítulo 5º, sobretudo, focados nas relações de produção dentro da unidade produtiva propriamente dita, né. E, enfim, nesse quadro de análise do marxismo dos modos de produção, o que se prioriza, a meu ver, são as relações de produção estritamente definidas. E aí também, claro, a tecnologia, não só o modo como o processo da organização social do trabalho, mas a própria tecnologia, importa como vetores de transformação social. Então, você vê a dinâmica social como resultado dessa correlação de forças internas, as relações de produção estritamente definidas e a organização social do trabalho amplamente definida. E, como o Manuel acabou de falar, a nova história do capitalismo tem uma relação pragmática com o capitalismo. ela não define com clareza o que significa capitalismo para ela. E essa é uma porta de entrada para os seus críticos. Isso abre um flanco para uma série de críticas, porque talvez uma das consequências de não se definir bem capitalismo é ficar jogando com a noção de que escravidão é capitalismo e capitalismo é escravidão como se fossem instâncias espaciais e temporais da realidade social 100% plenamente equivalentes. Então, eu acho que cabe aos historiadores que querem entrar no debate tentar uma definição operacional de capitalismo que ilumine aspectos entre processos globais de acumulação, organização social e material do trabalho, que a nova história do capitalismo não aborda direito por subteorização ou conceituação, enfim, por desejar, insatisfatório. Você ia falar, Manoel? Ah, não, se já acabaste, mas se não, não. Adelante. Não, é rapidamente, sim. O Luiz Fernando Saraiva, um abraço, aliás, Luiz Fernando, fez uma questão sobre o importante. A escravidão no Brasil, ao contrário da escravidão nos Estados Unidos, ela foi uma instituição nacional. Então, ela pegou o país inteiro. E, de fato, isso no século XIX é um fenômeno espetacular. Se você pensar nas três grandes sociedades escravistas das Américas no século XIX, sul dos Estados Unidos, Cuba e Brasil, o Brasil é a única que foi, ao mesmo tempo, uma sociedade plenamente escravista e soberana. Cuba foi uma sociedade escravista de soberania semi-soberana, porque ela estava subordinada a uma arquitetura imperial. E o sul dos Estados Unidos também foi uma sociedade escravista semi-soberana, porque o sul estava subordinado à estrutura da governança federal. Então, isso abre essas diferenças, né? A gente está acostumado a pensar com a cabeça do Moses Finley, o conhecido historiador da antiguidade, que fala em sociedade escravista e sociedade não escravista. Mas, quando a gente olha para as sociedades escravistas do século XIX, vale a pena a gente dar um passo além e não só analisar a sociedade escravista do ponto de vista do lugar que a relação entre o senhor e o escravo ocupa na organização dessa sociedade, que é a definição de sociedade escravista, né? Uma sociedade escravista é aquela na qual a relação entre o senhor e o escravo tem um peso central, ao contrário de sociedades com escravos, nas quais essa relação é periférica. Mas, quando a gente olha para o século XIX, a gente percebe que, além de definir sociedades escravistas, a gente precisa definir a relação entre escravidão, sociedade escravista e soberania. Regimes diferentes de soberania. E, quando a gente passa a ver assim, sociedade escravista semi-soberana, sociedade escravista de soberania plena e assim por diante, o mundo inteiro se abre diante de nós para a gente entender as relações entre poder, trabalho e capital. Então, talvez, Luiz Fernando, a resposta que eu te desse seria por aí. A gente pode tentar explorar as condições de acumulação de capital escravista no Brasil, olhando para essas múltiplas dimensões da arquitetura, da soberania, da escravidão do século XIX. Então, sobre o nível de educação de negros, eu acho que a resposta não é por aí. Eu não tenho nenhum dado para falar disso. Então, a minha primeira resposta... Eu perdi o nome de quem fez a pergunta, Rita. Desculpa. Maria Alice Rosa Ribeiro. Maria Alice Rosa Ribeiro. Maria Alice, a minha primeira resposta é de uma ignorância invencível. Eu não posso falar nada sobre isso. Mas a segunda resposta que eu daria é que eu acho que a educação política não depende da educação formal. Então, eu acho que o que vale a pena é a gente ver como os movimentos de resistência ao racismo no Brasil tem um interlocutor que é muito difícil, porque é um interlocutor que nega a sua própria presença. E isso dificulta toda a dinâmica de mobilização social. Eu acho que eu iria mais por essa chave de pintura do que o nível da educação. E o Wolfgang Lenk, eu não sei. Talvez o Manuel saiba responder melhor a pergunta dele sobre a maneira como o Partido Democrata se relacionou com o movimento negro dez anos atrás e depois mudou nos últimos dez anos. Se eu entendi bem a pergunta. A questão, por exemplo, agora, com as movimentos atrás da morte de George Floyd, depois do seu assassinato, uma questão resaltada por o escritor Tanahisi Coates é quão representativa de a diversidade étnica e racial dos Estados Unidos são as movimentos, né? É a primeira vez que a maioria da população norte-americana, e em particular uma maioria dos blancos, há indicado em encostas que existe um problema de brutalidade policial em contra da minoria afro-americana, e que, aunque a maioria é muito pequena em comparação com a outra pergunta, existem problemas estruturales em contra dos afro-americanos. E, curiosamente, este movimento, ou, bom, não tão curiosamente, se há dado em os estratos de população blanca com maior educação, né? Por outro lado, o que estamos vendo é que os blancos com a nível de educação até preparatória, ou, é a dizer, antes da universidade, eles contestam essa pergunta dizendo que não há brutalidade policial, e, por outro lado, não há racismo estrutural. Então, sem importar o que está acontecendo com o nível de educação dos afro-americanos que buscam mudar a situação, a variável determinante é o nível de educação dos blancos, essa variável é a que determina se apoiam ou não o que esta nova coalição quer conseguir. Então, acho que isso indica um pouco a onde vai a questão em Brasil, né? Não importa o que façam os negros brasileiros se o resto da população não faz um mudança, não adopta essa ideia. E, por outro lado, o que aconteceu com Biden, é um pouco este problema que temos todos de pensar em termos monolíticos a um certo grupo étnico, né? Em geral, por exemplo, Biden não lhe ia bem, chega à primária de Carolina do Sul, uma maioria de votantes afro-americanos decide que é o melhor candidato para competir contra Trump, e depois o Establishment Demócrata cierra filas e basicamente termina a carreira do candidato Bernie Sanders a presidência dos Estados Unidos. Então, e é curioso porque, em geral, o votante mediano afro-americano tem posições mais bem moderadamente conservadoras. Então, esta relação entre que ocorre quando um candidato se torna ou não representativo ou de um grupo étnico-racial é muito complexa e, bueno, depende muito da conjuntura. Bruno, você assume daqui as perguntas... Eu tenho a impressão que o grupo congelou a imagem? Eu acho que congelou. Não é? Eu acho. É, acho que é isso aí. Bom, eu acho que vou chamar aqui para a gente poder ir finalizando. Nós já temos mais de duas horas no ar, com muitos, muitos, muitos agradecimentos da Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica, os dois. As falas foram fantásticas. Eu acho que esse é um modelo que realmente vai praticar, mesmo com a pandemia, a gente vai poder usar esse instrumento, essa forma de nos comunicar. queria muito agradecer por vocês terem compartilhado conosco essa letra do conhecimento. Acho que o Bruno voltou. Bruno, você pode assumir. Mas, Gai, aproveite e agradeço. Obrigado, Gai, e parabéns a todos. Queria agradecer muitíssimo. Ih, acho que... Temos te ouvindo. Muitas gracias. Oi. Ah, tá. Muitas graças a todos, muitas graças ao Manuel. Muito obrigado, Tamis. Muito obrigado, Rita. e a gente ficou muito orgulhoso de fazer essa conversa virtual com vocês e aprender tanto com essas discussões e espero que a gente consiga manter esse canal sempre aberto e manter um espaço de debate crítico elevado e de bom nível e com pessoas bacanas acho que a BPH é a soma de tudo isso tá bom, muito obrigado eu que agradeço a oportunidade de estar aqui super bacana rever a Rita fazia tempo que eu não havia você também Bruno, enfim, a epidemia nos coloca essas quarentenas de amigos também, né? e conhecer o Manuel também, prazer em conhecer você espero que a gente se encontre mais vezes muito obrigado e toda a minha solidariedade e carinho para vocês em Brasil que obviamente igual que Estados Unidos tem um problema muito forte com essa epidemia muitas graças por tudo tá bom tchau pessoal tchau tchau